Eu entrei numa faculdade, escrevi um livro, terminei meu curso de jornalismo. Falei, agora eu vou cantar, porque tudo que eu tinha que fazer, sabe, eu já fiz. Tenho uma casa, tenho uma família da hora. Eu acho que eu comecei a sonhar mais, muito mais, assim. Do mesmo jeito que nada pode conseguir, outros adolescentes também, que a ajuda deles pode, né? Essas histórias com o final feliz são uma amostra do que é uma fundação Projeto Travessia, um trabalho que surgiu há 20 anos na cidade de São Paulo, com o objetivo de defender e promover a garantia dos direitos da criança e do adolescente em situação de rua. Com ações socioeducativas, suas principais atuações foram concentradas no Centro Histórico de São Paulo. Então, o Travessia foi criado em 95, foi na época que o Maluf era prefeito de São Paulo, né? E foi na época que começou a aparecer muitas crianças das ruas do centro da cidade. E a primeira coisa que a gente fez foi um levantamento de quantos eles eram, onde eles estavam, o perfil da população de rua, e descobrimos que não eram muitos. Eu não lembro dos números exatos, mas era muito menos do que a gente podia imaginar. Nós avaliamos que era um projeto importante, né, que o sindicato tinha que entrar como parceiro, como instituidor, e foi isso que nós fizemos, né? Aprovamos na diretoria, que a gente avaliou que era um projeto importante, social, e ao mesmo tempo que ajudava a refletir sobre o problema da criança em situação de rua. Com uma vida sofrida, é natural que as crianças em situação de rua criem bloqueios que impeçam a aproximação de pessoas. E para tentar quebrar essa barreira e ganhar a confiança deles, os educadores do Travessia desenvolveram uma abordagem, objetivando a inclusão social qualificada e tendo sempre como prioridade a consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente, um trabalho que demanda tempo e persistência. Nosso trabalho, ele é processual, então você tem que ir todos os dias, você tem que ter uma rotina, você tem que ganhar a confiança desse educando para você poder iniciar um processo de reintegração à família. Com a confiança conquistada, os resultados começam a aparecer e as crianças, então, se dão uma chance para mudar os rumos da própria vida. Aí saí da FEBEM, e aí quando eu saí da FEBEM começou o dilema. O Travessia, eles eram uma ONG, eles não trabalhavam, eles não davam abrigo para as pessoas dormirem lá, eles encaminhavam, e aí não tinha ninguém para me receber. Aí eles me impressionaram para que eu fosse lá e construísse um barraco. Foi um projeto que não só tentou empurrar nós, deu a mão e veio junto com nós. Tenho uma casa, tenho uma família da hora, legal, que eu amo. Tenho um trabalho também que vou fazer um ano já, estou muito contente. Primeiro serviço registrado. Minha situação social, ela mudou, porque agora eu estudo em uma universidade, em uma universidade pública. Eu tenho uma trajetória extremamente diferente dos meus irmãos, extremamente diferente dos meus três irmãos. Parece que a gente é de família diferente, se você olhar o que eles estão fazendo hoje, o que eu estou fazendo. Eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa, de fazer muita coisa. E querer ir para a universidade vem muito do Travessia. Aí depois de um tempo, eu aprontei, eu fui para a FEBEM. Aí eles foram lá dentro, lá me ver lá. Eu já pensava em sair já bem revoltada, já. Tipo, fazer de novo, porque se você não tem família, você não tem nada para se preocupar, você quer que se dane a vida, porque você não tem mais nada. E várias vezes eles foram lá me ver lá, e isso aí é tipo um gesto de amor, né? Porque alguém está se importando com você. E para esse projeto continuar, contamos com o apoio de pessoas como você. Entre em contato com a Fundação Projeto Travessia e ajude a melhorar a vida de mais crianças e adolescentes na cidade de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto